Socorro! Tá, vamos tudo assim mesmo, vamos todo mundo em pé porque a gente é vida louca e nós vamos em pé mesmo E meu Deus gente, vamos lá, vamos lá Oi, meu vídeo de novo, sem dúvidas a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, eu estou aqui num parque aquático com toda essa galera linda aqui, todos os inscritos E gente, hoje eu vim aqui com todo mundo no melhor parque aquático do Roblox Eu ouvi dizer que é o melhor, então eu chamei todo mundo aqui pra vir ver comigo como é que é esse parque que se chama Splash Blocks E gente, não liguem se eu estiver fungando o nariz assim durante o vídeo porque eu estou com renite Só quem tem renite sabe como é difícil, então bora lá, vamos ver Ai gente, eu estou presa Aqui ó, vamos ver carinha Quanto é que é o ingresso? Hum, gente, ele está falando que a gente não vai precisar pagar hoje Que hoje está liberado pra todo mundo, só pra eu gravar Então, vamos lá Vamos entrar aqui, vem gente Tá, não tem muita gente Nós lotamos aqui o parque aquático E gente, olha só o tamanho desse parque aquático Pelo amor de Deus, eu me perderia Tá, já está escurecendo aqui, mas a gente vai madrugar no parque aquático Então primeiro vamos aqui nesses tobogãs que parecem ser muito legais e muito radicais, gente Olha só É Splash Fall o nome Então bora lá Bom gente, chegamos aqui em cima E tem três opções que parecem ser de toboágua Mas eu acho que eu vou no laranja que aí parece ser mais legal, gente Vamos lá, corre que eu quero pegar a boia Ah, sentei, sentei Vai lá, gente, clica aí E o povo vai de a pé porque Meu Deus, gente, todo mundo faz sem boia O povo é muito vida louca Meu Deus, a boia virou, gente A boia virou O povo é muito vida louca Tá, bora lá Eu estou aqui com a popcorn Gente, eu caí da boia A gente caiu da boia Meu Deus, a gente está aqui também agora sem boia também Então bora lá Aqui, ó, vamos comigo, vamos comigo Alguém pega, persegue o Miguel Uh, peguei, peguei Fui junto, fui junto Vamos lá, gente Olha que todo mundo caindo Meu Deus, a mamar mota voltou ali dos canos É, caímos de volta Então bora lá Não, eu quero descer Aê, uhul Todo mundo desceu Gente, olha que legal Meu Deus, olha a curva E eu fiquei entalada, tudo bom Eu sempre entalada aqui nos jogos, né Mas ok Eita, gente Não deu muito certo esse aqui Então bora ver outros tuboáguas Bom, gente Olha onde a gente vai agora Olha o tamanho desse tuboágua Gente, então vamos clicar aqui Pra aparecer as boas Ah, socorro Ai, gente, o povo foi ali Vamos lá Deixa eu clicar pra eles irem Uhul Fora Olha, gente, que legal Que vai ser esse aqui Vai ser muito Meu Deus, tá todo mundo pulando a boia Gente, vocês são muito loucos Meu Deus Vamos lá, gente É nossa vez Meu Deus Olha só Uhul Nossa, gente Muito legal Muito, muito Muito legal Vamos lá Descendo 3, 2, 1 E vamos cair pra lá Na água Gente, é muito legal Esse parque aquático Muito, muito, muito legal E o link vai estar aí pra vocês jogarem também E vamos ver onde a gente vai agora Gente, agora a gente chegou aqui No parquinho das crianças Que é o Splash Louse Gente, olha só que legal Eu acho que essa parte é mais legal do parque E vamos lá, gente Uhul, já me molhei aqui Aqui tem uns tubogãzinhos Aqui tem aquele balde Que derruba água na cabeça Muito legal Eu nunca fui E comentei aí Em quais parques aquáticos Vocês já foram E eu acho que eu vou nesse tubo Água azul aqui Bora lá, gente Uhul Eita, entalei, gente Entalamos Todos ficarem talados Acho que a gente é muito grande Pra vir nesses brinquedos aqui, gente E vamos ver onde a gente pode ir agora Gente, olha onde a gente vai agora No Tornado, gente O nome desse tubo água é Tornado Então, bora lá ver como é que é E, gente, socorro A gente tá travado Acho que a gente é muito gordo Uhul, gente Vamos lá A gente tá aqui no tubo água do Tornado E bora lá ver O que vai acontecer Uhul Gente, olha que legal Meu Deus Muito emocionante Vou até chorar É o quê? Eita, caímos Caímos de cara no chão Meu Deus Gente, eu achei Eu achei legal esse Mas não achei emocionante Sabe? Não achei aquela coisa Nossa, meu Deus Melhor Então vamos A procura de mais tubo águas Bom, gente Agora a gente vai nesse aqui Olha a altura que é esse tubo água, gente O nome dele é Blox Fals Então Fals, Fals Eu não sei Gente, todo mundo já foi ali E olha só Meu Deus É muito, muito, muito alto Dá até medo Eu acho que eu vou Eu vou no azul Porque eu gosto de azul, gente Então, bora lá Uhul Gente, não tem água Meu Deus Corre que eu não quero ser atropelada Gente, brinquedo não tem água Eu acho que a gente não deu muito certo Olha isso aqui, gente Isso aqui parece ser legal É bem diferente Vamos ver o que é isso Regenta Será que é tipo um carrinho? Ah, é uma boia Vamos lá Start Vamos Ah, gente Eu acho que é tipo Uma montanha russa Vamos dizer assim Gente Socorro Tá, vamos tudo assim mesmo Vamos todo mundo Em pé Porque a gente é vida louca E nós vamos em pé mesmo E meu Deus, gente Vamos lá Vamos lá Corre Eu não tô conseguindo dar Uhul Gente Tudo certo Vamos voando Uhul Eita, eu caí do tubo água Eu caí do tubo água Não deu certo Bom, gente Agora a gente veio aqui No Taco House Que a gente tá com muita fome Então eu vou pegar aqui um taco Deixa eu ver Tem que pegar Um taco E uma coisa pra beber Que eu não sei o que é Vamos sentar aqui Nessa escadeirinha aqui Pra gente poder Tomar Aqui Vamos sentar, gente Senta Leleuni Tamo aqui com a Laurinha Tamo aqui com um montão de gente Então vamos comer Então vamos comer aqui O meu taco Eita Taco bom, gente Taco bom Eu nunca comi taco Mas deve ser bom Vamos ver aqui Essa bebida Que eu peguei 500 Do que que é Suco de maracujá É suco de maracujá, gente Que é muito bom Aqui, ó Suco de maracujá Todo mundo tá amando Suco de maracujá E vamos comer E tomar Suco de maracujá E pra finalizar, gente Aqui o nosso super dia Nesse parque aquático aqui Que eu provei Que é o melhor parque aquático Do Roblox Mesmo tendo alguns acidentes Não é mesmo? A gente vai naquele Escorrega gigante Que é tipo uma corrida Mas vocês já sabem Que não vai dar certo, né? Mas a gente vai lá Então, bora Gente, vamos aqui Colocar os carrinhos Eu vou no verde Senta, gente Vocês estão tudo caindo Vamos ver quem vai ligar aí Pra nós Uhul Gente, eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu tô na frente Ai, meu Deus Ai, gente Que injusto Eu caí Antes de chegar Na largada, gente Vocês viram Que eu caí Ai, gente Não gostei Eu caí ali E, gente Esse foi o nosso passeio Aqui nesse parque aquático Eu vou deixar o link Aí na descrição E o nome Caso vocês queiram Conhecer todos os brinquedos E, gente Eu vou mandar um salve Pra todos Que jogaram aqui comigo Que foram AlanaGamer007 Lar, Marmota Acho que é isso A Laurinha Aleleune09 Letícia Sofia Kawai Lohane Santos 1 Lorena Lindinha 08 Meu Deus Me perdi aqui Manuela BR 456 Marg73 Miguelão Gamer BR Deixa eu ver Miriam Luluca Games Miss Underline Coalas Moncase 3012 Pipoquinha07 Popcorn Underline Kpopper Renan Fernando L Deixa eu ver Thiago Play Games 12 Yasmin Oficial Gente Se eu não mandei Salve Pra você É porque O chat Aqui Tá entrando Gente E não dá De ver Acho que Letícia 444 Eu não mandei Lorena Acho que Eu mandei um salve Pra todo mundo Sim Então é isso Um beijo a todos E fui